Foi com luta, foi com trabalho, foi com fé, foi com batalha, foi com tudo isso que eu estou onde estou hoje. Sou professora, formada, magistério, tenho santificado nas minhas mãos, bem dizer ontem, eu tinha apenas a segunda sera, em menos de seis meses, poder concluir o nível 1, o nível 2 e estar preparada para exercer a função de professora, só é muito motivo para ter alegria, para ter... Nós fomos de família pobre, fomos não, somos de família pobre, mas sempre acreditemos nas forças do nosso trabalho, acreditemos que podia nós conquistar as coisas que a gente queria. Estou preparada para exercer a função de professora de português. Vou dar o meu adeus, vou ensinar tudo aquilo que aprendi, todos os exemplos de dificuldade que passei, assim como na época que eu era criança não tive inserso aos programas de governo, assim como hoje a maioria das pessoas tem, também tem gente que não tem. É Brasil, pátria, educadora. É Brasil, coelho, como professora.